bom dia seja tudo bem vindo ao canal gente trazer para vocês aqui o vídeo de hoje essa forma com a matriz muito bonita uma limpeza uma limpeza na no na possível e aí como vocês podem ver ela tá com ela tá preenha a barriguna bem grande e ele tá fazendo essa limpeza aí gente ele tem mais outras criações tem essa grandona essa matriz grandona e tem mais outras e mais dois um macho e outra fêmea e para criação também tem para bate lá do outro lado e também tem para para venda aqui eu tô mostrando para vocês lembrando aqueles que ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí dá seu joinha comenta ativa o sininho das notificações compartilhe o vídeo para ajudando na divulgação do canal para trazendo novos vídeos para vocês já que eu vou mostrar outras criações gente daqui a pouco vocês ficam no vídeo aí está ajudando o canal criação animal e também é você vendo aí como é que se criar pouco dá lucro não ele falou aqui para mim e esses animais ele cria sempre consegue vender aí ele tá vendendo a 200 reais os novinhos porque o mundo falar do outro lado é que não tem outra criação e é um problema na vó já não saiu a abrir e falando beleza ele já tá vendendo aqui no celular ele falou que já também já é veterano tem muitos anos que já vem criando essa profissão aí ele tá com a porca eu queria 10 10 suíno 10 suíno novinho aí ele disse que falou que já vendeu 6 a 200 conto 200 reais a roupa do povo também está saindo aqui a 190 na minha região aqui vai ser outra criação que vai fazer e vai voltar outra criação aqui e já tem vai estar trazendo é mais um dos para ir para aumentar a criação muita gente fala que criação de pouco não dá mas ele fala que ele sempre quando criou ele nunca deu despesa para ele para não dar lucro sempre deu nunca ele disse ele disse também assim que ele falou para mim se não não desse ele não criava como ele cria até hoje ele falou também que lá do outro lado tem outra porca lá ele falou também que lá do outro lado tem outra porca lá e aí ele falou que ele não está falando que ele é um dos aqui que a outra que eu falei e essa tá ele disse que vem direto dá uma olhada porque tem que tá vindo não é bem pertinho da casa dele ele sempre tem que tá vindo e aí o seu criador que cria tem que ter cuidado muito grande tá bem gorda você pode ver e aí tem que ter um certo cuidado dando banheira porque o tempo tá quente né e aí se você não dá um banho também ela fica perreada né gente e aí você veja que é um animal bem estruturado aí ó porto muito bom a caça boa aí vai ter um zeno mais top de linha aí também falando assim que também ela tomou credo um barrão barrão é grosso bem grosso mas não é tão grande aí ele disse que que tirou não vai voltar com ele mais não na próxima cria vai arrumar outro barrão para botar junto com ela e aí gente é um importante você também que é criador e quer começar uma criação focar nisso tem que ter um bom barrão aí o reprodutor top de linha lá que seus seus animais saia bom só no porte bom aí o ponto dela é bom pode bom mesmo é bom grossa matriz grossa é grossa é grossa mesmo e aí faz com que saia seus animais top de linha aí e aí todos os clientes que vem comprar ele se agrada que sai muito bonito não tem nem sete meses essa matriz ó bem novinha tá já puxa o dono a regula grande fala também que dá bem porque o farela era bem pouquinho mesmo pra ela chegar nesse porte tá bem pesadona pesadona bem zelado ele tem muito cuidado com os animais dele e a pessoa que cria tem que ter cuidado né gente não leva uma para ter um prejuízo chegar a perder seu animal então tem que ter certo cuidado aí ó ela é bem zelada mesmo bem bonita bonita mesmo ela aí porte grande e aí quando ela tiver de criar aí seus filhotes eu estava fazendo outro vídeo mostrando a vocês aí o tamanho dela é dos filhotes vinho aí o se são bonito mesmo quanto ela deu quantas cria deu quem já acompanha o canal fique ligado aí para não perder até o sininho você que não é inscrito para ficar por dentro todas as novidades aí quando o canal criação animal estiver postando aí você já recebe a notificação aí ficar por dentro de tudo o que é um problema na voz pessoal eu não quis perder o vídeo até feito eu cheguei em casa aí dá uma olhada aí lucro na criação gerando economia na cidade da sua região cada um que cria aí gente gerou economia muito boa trazendo aí trazer animais para fora para bater já tendo na cidade aí era uma economia muito boa um renda boa aí no lugar espero que vocês tenham todos gostado do vídeo curta comente compartilhe o vídeo se inscreva deixe seu comentário abaixo aí muito importante o comentário fica todos com deus até o próximo vídeo se deus nos permitir valeu